Não há nada tão poderoso como você. Você não sabe disso, mas está dentro de você. Você pode acordar, levantar, escovar seus dentes, mas ainda estar dormindo. Você pode ir ao trabalho, mas por dentro estar pensando no fim de semana que está chegando. Você pode estar com a melhor roupa, com o melhor penteado, mas se não estiver com sua mente, não está com nada. Corpo e alma não é só um ditado popular. É como você pode se desafiar todo dia a ser melhor do que ontem. Se você tem um objetivo, você vai ter que mudar maus hábitos. Ter disciplina, falhar, levantar, falhar de novo, trabalhar duro. Muito mais cansativo é não fazer nada. Faça alguma coisa hoje que o seu eu no futuro vai lhe agradecer. A vida gosta de quem se posiciona. Se você não pode mudar as coisas, mude você. Pode apostar. Nós não sabemos quem somos. Até vermos o que podemos fazer. Não, nunca, jamais, nem pense em desistir. Risque essa palavra do seu dicionário. Com certeza é um caminho difícil e dá medo. Mas o medo é reconhecer a grandeza do que você quer atingir. Quando você encara esse medo e continua, uma coisa muda em você. Existem pessoas que passam suas vidas sem descobrir seus objetivos, sem descobrir quem são. Se você olha para alguém de sucesso e pensa, como ele chegou até aqui? Lembre que as pessoas são reconhecidas um dia, pelo que elas lutaram por anos. Quando você sabe o que você quer, pode vencer os obstáculos que estão fora e os que estão dentro de você. Foque nisso e nada vai conseguir te parar. Torne-se quem nunca foi para fazer o que nunca fez. Viva todos os seus dias com determinação. Cada milésimo de segundo tem que valer a pena. Cobre de você o melhor, nada mais do que o melhor. Todo dia você começará a ver uma diferença em tudo o que faz. Como faz seu trabalho. Como vai atrás dos seus planos, dos seus sonhos. Você vai acordar todo dia com a garra e a vontade de quem sabe que tem o que é preciso. Com certeza, mas com toda certeza, você será reconhecido por cada esforço. Todo dia diga sim. Sim, eu sei o que eu quero. Sim, eu vou dar o meu melhor. Sim, hoje é o meu dia. E sim, eu tenho energia e o foco para que nada me detenha. Sim, eu vou dar o meu melhor.